Fala galera, beleza? Mais um projeto top para o nosso amigo Bruno, lá de Cândido Mota. Vou falar um pouquinho desse aquário de água doce para vocês. Antes disso, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e comenta o que vocês acharam desse projeto do Bruno. E também siga a gente no Instagram. E o orçamento é só chamar no WhatsApp, beleza? Chama no WhatsApp que a gente faz o orçamento para você. Vamos lá falar um pouco agora desse aquário. É um aquário de 312 litros. As medidas dele são 130, 60 de largura por 40 de altura, totalizando 312 litros, contando com o Samp já. O Samp traseiro é Samp captação dupla e ele tem 14 centímetros final. Então dá para colocar bastante mídia, dá para colocar bastante sistema de filtragem, Perlon, que é a mecânica. Olha que bacana. Aqui dá para colocar o termostato, onde fica o compartimento mais cheio de água do Samp. Perlon, carvão ativado e os outros compartimentos dá para colocar mídia, bastante mídia. E lá na frente, para retornar, o compartimento da bomba. Então fica um compartimento bem bacana nesse projeto. E a gente faz conforme o cliente pede, né? A gente pega as necessidades do cliente e vai se adaptando. Esse aquário, ele foi feito com a frente em vidro extra clear. Olha que bonito que fica. Ele fica mais transparente que o vidro comum. Então a hora que tiver os peixes, plantas, alguma coisa que tiver cor no aquário, ele destaca muito mais. É isso aí galera, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo. Deixa eu lembrar, esse aquário tem trava francesa em cima e embaixo, que eu não tinha falado, tá? Então é um sistema bem seguro e bem dimensionado para o tamanho do aquário. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dos projetos nossos, só chamar no WhatsApp que a gente esclarece dúvidas também. A gente explica mais detalhamente. Então só chamar no WhatsApp, beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui e espero vocês até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!